O que é tantomano? Daíneanê Maca, da Lailetão Veteranos do Combatente de Libertasal Nacional Idanelo Los, Labele Maituryane Tançaídea Maca, o Reino Loro Idanemaumbo, Malhuno Labeleona, mais B, mais Amrique Aoi, tamba, veteranos, combatentes, libertação nacional, se não cumprem, nem é dever ou nem é obrigação da raiz dele, nem é independência ou nem é soberania. Não, 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 não. Viva! Que raça e que meia punatão? Viva! Punatão e nem a soberania. Viva! Laos, voa, cêno. E também soberania enquanto Austrália se nega na lei da tal. Amuto Kouari, veterano, sira, imi, jovem, sira, intelectuais, estudantes, e também se luta, e também se sacrifica. na FAP, está na A para conseguir e está na soberania 100% e está se na oferta e está na soberania e está sem luta na FAP porque está bem aqui bem, mas bem, estamos em direito e está na soberania, amém, amém e está na UFAM e está na A para conseguir direito de ver, está na UFAM, que é das luta e está 35, mas estou em novo está na FAP estou e está na soberania, amém e está na Vigino, sim Austrália, Indonésia, a tu reconheces minha soberania está em dilema com o em novo mobilização, ida que e também a Alessia 1, que é Portugal, 25 de abril amém, veteranos, contente tambor timor ou autóma desde estudantes, estou e tenho a população autóma até mesmo na saída da empresa nacional e a lei está na FIM partindo o Acabe mais bem e a lei está na FIM